Olha gente, seguinte, Rodrigo Assis, como sempre, fazendo matérias fantásticas pra gente. Dessa vez ele encontrou com quem? Marcelo Serrado, é? Que tá com um stand-up, eu não sabia que ele era por stand-up, que legal, né, Leão? É, maravilhoso. Ai, eu tô louca pra assistir. Adoro Marcelo Serrado. Muito legal. Sabe como é que é o nome do espetáculo dele? É o que temos pra hoje. E pelo jeito ele ironiza muito bem, né? Aquela questão dos vícios que a gente tem com tecnologias, pessoas que não vivem sem o smartphone e tudo mais. Vamos conferir a matéria? Regiane Tapes e Leão Lobo, meus amores, eu estou aqui ao lado de um cara que é super talentoso e um operário das artes cênicas, que é o Marcelo Serrado. Tudo bem, querido? Tudo, prazer falar com vocês, prazer, Leão, estar aqui. É, eu adoro teatro, né, cara? Então, tô sempre fazendo, sempre em cartaz, sempre uma peça em cartaz. Posso parar, assim, seis meses, mas eu volto. Então, é um prazer que eu tenho de estar no palco, né? Deus criou o e-mail e o diabo invejoso criou o spam. Acho, inclusive, que lá nos idos tempos, Judas foi o precursor do spam. Um safado apóstolo entregou Jesus aos seus algozes. Por exemplo, você dirige, escreve, atua. Como é que você faz pra dar a compra de tudo isso, pra conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Que você tá sempre envolvido com algum projeto. Isso é legal, o ator tem que ser assim, né, cara? A gente tem que trabalhar. O ator, ele... Não só aqui, em vários lugares do mundo a gente vê isso, né? Atores correndo atrás, produzindo, às vezes dirigindo, às vezes escrevendo. E eu gosto, gosto muito, gosto da minha profissão, né? Eu me sinto bem de estar aqui nessa atmosfera, uma coisa que me faz bem. E também tá na TV, né? Tá no cinema, isso é muito bacana. Tá tudo acontecendo da maneira que eu sempre planejei. Imagina o perfil do Facebook de Napoleão Bonaparte. Baixinho, arrogante, porém vencedor. Você tem uma versatilidade muito grande. O público já te viu como vilão, o público já te viu como mocinho, o público já te viu na comédia. Você se considera um ator de sorte por poder passear por todos os campos da profissão? Acho que sim, mas a minha sentença é sempre alguma coisa a mais, né? E eu agora mesmo tô fazendo um quadro no video show, um novo video show que vai estrear. Um quadro de humor, vou fazer uma novela agora no meio do ano, bem bacana na Globo. Então assim, tô sempre, às vezes, fazendo coisas diferentes, né? Isso é legal, né? Porque fica versátil, né? E você coloca a prova assim, né? Você falou de novela, você pode adiantar alguma coisa do personagem, do trabalho? É um Mauricinho divertido, que vai morar na favela, assim. Mas é uma novela bem legal aí, tô muito feliz. Pode falar o autor, pelo menos? Você é das sete, você é das nove. É das nove, vai ser divertido, vai ser bacana. Bom, eu queria te agradecer por receber o revista aqui no teatro, que eu sei que é a segunda casa do ator. E o nosso programa tá sempre de portas abertas pra você, viu? Obrigado, obrigado, um beijo pra vocês aí. Espero que apareçam aqui no teatro e obrigado pelo carinho. Tati, o Quedas da Bastilha, 2h15 nos portões. Ah, que bom, hein? Eu adoro, Marcelo. Eu também gosto muito dele. Acompanhei a carreira dele desde que ele começou, menininho. É? Na manchete ainda. Olha só, que legal. E deve ser bom esse espetáculo. Porque tudo que tem esse conteúdo muito atual, a gente acaba se identificando com muitas coisas. A gente tira sarro da gente mesmo, que é muito legal. Adoro rir de mim mesmo. Ó, seguinte, gente, pra você assistir esse espetáculo, aqui em São Paulo, no Teatro do Shopping Frey Caneca, na rua Frey Caneca 569 Consolação. Mais informações, 3472-2226. Todas as quintas-feiras, tá bom? Às 21 horas. É o que temos pra hoje, é o nome do espetáculo.